Oi gente, eu sei que é muito tarde para falar sobre metas do mês, mas é justamente isso que nós faremos no vídeo de hoje. Então, vamos falar sobre as metas para o mês de outubro. Como eu já estou postando este vídeo um pouquinho mais tarde do que o normal, né? Eu passei alguns dias sem postar vídeo no canal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os vídeos que no início deste mês eu coloquei como meta para este mês. Eu separei alguns livros no início deste mês, eu pretendia gravar este vídeo antes e não gravei. Ou seja, eu já cumpri dois livros da meta pretendida, eu vou começar já tendo cumprido dois, mas a verdade é essa, eu realmente separei esses livros e eu já consegui ler dois, então EA já foi alguma coisa. Como outubro é um mês de Halloween, vários canais estão lendo livros relacionados ao gênero terror, ao suspense, mistério. Tem o Canadá Tati Feltro que sempre faz o mês de terror, eu imagino que praticamente todo mundo conheça. E alguns canais estão fazendo semana do terror. Eu acho que eu sou um booktuber completamente relapso nesse aspecto, porque eu não separei exatamente alguns livros de terror para ler este mês, enfim, eu não consegui colocar a minha cabeça assim, você vai ler livros de terror, mistério, no mês. Eu queria ler tanta coisa que eu não consegui fazer isso. Quem sabe um dia eu consiga, mas por enquanto eu não consigo. Mas daí eu separei um livro, pelo menos um, né, Eduarda? E ele não é exatamente um livro de terror, mas eu acho que vai valer, tá? Porque é o Sexta-feira 13, que é o Arquivos de Crystal Lake, então ele é um livro sobre bastidores. Eu acho que conta, né? É um livro da Dark Side Books, da queridíssima Dark Side Books, então obviamente que eu tinha que separar um livro da Dark Side Books para ler no Halloween. Vocês sabem que eu adoro, né, livros de mistério e tudo mais, mas como eu falei pra vocês, justamente esse mês eu tinha uma programação que não incluía exatamente livros desse tipo. Então eu adoro também livros de bastidores. Outro livro que eu li sobre bastidores foi justamente o Alfred Hitchcock e os bastidores de psicose, que é um livro que eu amei, eu amo o mundo do cinema. Eu gosto muito de dar essa espiada por dentro do making-off de um filme. Então Sexta-feira 13 também foi um grande marco ali na história do cinema. A edição está lindíssima, né? Tem várias coisas legais. Enfim, então minha leitura de Halloween, pra dizer que eu pedi pelo menos um livro relacionado ao Halloween, será Sexta-feira 13 e vai ter vídeo aqui no canal. Outro livro que chegou e eu queria muito ler este mês, eu acho que eu até comentei no vídeo de Book Hall, que eu já ia separar este livro pra ler, que eu já li, né? Talvez eu já tenha até postado um vídeo aqui no canal, eu já gravei vídeo sobre ele. Se eu não tiver postado ainda, vai entrar no ar. Se eu já tiver postado, eu vou deixar por aqui. É o Cyberstorm do Matthew Matter. Então este aqui já está cumprido na meta do mês. Um que eu quero muito ler é o Vida Querida, da Alice Munro. Eu não sei se eu vou ler este mês, mas eu já desci separado aqui perto da cama, porque eu adoro os contos da Alice Munro. Já li três livros dela, este será o meu quarto. Então eu tô bem curiosa, assim, pra pelo menos começar. Eu não sei se eu vou terminar, mas, sei lá, pelo menos dar uma olhada em alguns dos contos. Um que eu quero muito ler este mês, que eu já ando adiando pra meses seguintes, acho que já faz uns dois, três meses, é o Sol é para Todos, da Harper Lee. Inclusive, eu já comecei a ler, na verdade. Comecei no comecinho do mês. Eu estou na página 47, então eu quero terminar de ler este livro este mês, porque eu já adirei demais. Por enquanto eu tô achando ok, mas nada demais. Mas eu imagino que a história vai ficar muito boa, né? Todo mundo fala muito bem deste livro. Calma, eu ainda estou no começo, não estou dizendo que eu vou achar nada demais. Ainda estou muito no início pra ter uma ideia. Eu sou uma pessoa que não sei exatamente nada que vai acontecer neste livro. Eu acho que ele é tão famoso que muita gente já sabe o que vai acontecer, mas eu não sei. E outro que eu queria ler este mês, também acho que eu comentei no book haul e já li, é o Entre Amor e a Vingança, da Sarah McLean. Eu acho até que eu mencionei o comentário da Lisa Kleipers aqui atrás, por isso eu comecei por ele, porque eu gosto muito da Lisa Kleipers. Eu não sei se eu já vou ter postado resenha deste livro, mas caso eu não tenha postado, porque eu tô com muitas, muitas resenhas atrasadas, muitos vídeos atrasados, eu depois, vai ter, vai ter lá pelo blog ou aqui, pelo canal não, eu vou comentar mais sobre ele no Leituras de Outubro. Mas no blog vai ter resenha, então fiquem de olho, sigam nas redes sociais, que estão sempre todas aqui embaixo, que vai ter resenha deste livro. E outro que eu quero ler também, Romance Épico, porque eu não resisto a um romance épico, é uma noite para se entregar, da Tessa Dare, que chegou junto com esse aqui também. Esse aqui faz parte da série Spindle Cove, então quero também conseguir ler este mês, não tenho certeza se iria conseguir, mas enfim, então eu fiz essa meta para o mês de outubro, que tá até um pouquinho gordinha, né, em relação, por exemplo, ao meu mês de setembro, que eu não li tanta coisa assim, mas porque vocês entendem, né, eu falei que setembro não ia render muito. Eu separei então seis livros para este mês, já cumpri dois, então estou indo aí rumo à metade. Eu acho que vou postar este vídeo antes do dia 15, eu estou gravando no dia 12, no fariado, que foi finalmente quando eu consegui ter uma folga para gravar. Então, pelo menos, chegando aí na metade do mês, já concluí pelo menos dois. Não sei, eu acho que eu não vou conseguir ler tudo isso aqui não, provavelmente talvez até coloque outro, que vocês sabem que eu sempre mudo um pouquinho. Mas é isso, essa aqui é a minha meta pretendida para o mês de outubro. E eu espero que vocês tenham gostado, me deixa aqui embaixo o que é que vocês andam lendo, qual é a sua meta para este mês, se vocês têm alguma meta em relação ao mês de Halloween. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com outras pessoas para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E beijos, até a próxima. Eu já me despedi de vocês, mas eu voltei para dizer que eu lembrei que eu tinha separado mais dois livros para ler este mês. É claro que eu não vou conseguir ler tudo isso, como eu falei para vocês, eu só li dois até agora. Mas eu quero muito mostrar esses livros, porque eu pretendo ler este mês. Talvez eu até deixe de lado alguns dos que eu mostrei aqui e leia para ler esses dois. Então um deles é um que está aqui há um tempão, que é o Peter Pan tem que morrer, do John Verdon. Ele é o quarto volume daquela série de livros do David Gurney, que eu adoro, tem resenha dos três lá no blog, não tem aqui no canal, infelizmente, mas tem lá no blog. Talvez eu fale um pouco mais sobre essa série aqui no canal em algum vídeo específico. E é uma série de romances policiais muito bons, vocês sabem o quanto eu adoro romances policiais. Esse aqui vale muito, muito a pena. E é meio que esse também do clima do Halloween, né, porque ele é um livro de mistério. Eu amo essa série, gente. Esse aqui já está aqui há um tempinho. Eu não sei por que eu não li esse livro ainda, porque eu acho que eu tinha meio que esquecido ele de lado, mas eu tinha pensado, não, em outubro eu vou ler. Não sei se eu vou conseguir, mas, enfim, eu vou tentar ler esse livro também em outubro. E outro que eu, inclusive, já tinha mencionado com vocês que eu queria ler este mês é justamente Perfura Neve, expresso do amanhã. Subtítulo, né, por causa do filme. Então eu também quero tentar ler este graphic novel este mês. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo isso. Eu já mostrei seis livros para vocês, voltei com mais dois, mas, enfim, é isso, gente. Espero conseguir. Vou parar por aqui e depois eu vou passar vergonha no mês que vem, mostrando pouquíssimos livros para vocês, porque é assim que eu sempre faço, né, vocês me conhecem. Beijos e até a próxima.